Olá a todos que me assistem, me acompanham no canal, seja todos muito bem-vindo, muito prazer Mais vídeo de floração, né? Então, dessa vez aqui uma coeloginha, ainda não sei quem ela é, tá? Desde quando eu ganhei, em 2018, que ela é cultivada nesse mesmo substrato, nesse mesmo valse Com a mesma luminosidade, 70%, porém, fica mais próximo à umidade E também, em certo horário do dia, fica sombreado Aqui nesse horário ainda tem sol, né? Como vocês estão vendo aí, ó No meio do dia, ainda tem sol Só que, mesmo que o sol pegar nela o dia todo, o sol não é tão forte Só pega aqui até uma hora, mais ou menos Quer dizer, pega bastante luminosidade, né? Bastante sol também Mas, não tive problema nenhum com queimadura Ou, sei lá, a planta deixou de se desenvolver Ela se desenvolveu super bem E dessa vez, ela me veio com oito haste floral Sabe o que é oito haste floral? É isso daqui, ó Olha que encanta Vai na palma da minha mão, ó Né? Muito chique, né? Então, ó, ver se eu consigo contar pra vocês, ó Uma aqui Duas Três aqui são duas, ó Três Três Mais uma Quatro 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 Quatro, quatro, quatro Eu acho que aqui atrás tem mais uma Cinco, né? É, cinco Cinco E eu acho que não vou achar todas pra contar pra vocês aqui, não Aqui mais uma, seis, ó Eu acho que tem umas pontinhas apontando aqui ainda Só que eu não vou conseguir mostrar pra vocês Se eu não vou achar Né? Mas são oito Minha mãe contou aqui, recontou, deu oito Eu já tinha contado no início Né? São oito haste floral Eu acho que se eu não me engano aqui, ó Sete Saindo aqui atrás aqui, bom Desenvolvendo aqui ainda E tem uma outra perdida por aí Não sei se essa daqui Ó Ou se é o outro que tá lá pra trás, lá Eu não consegui achar Mas sei que no total são oito Nome Não consegui achar até hoje A identificação dessa planta Se caso eu achar Eu coloco aqui no No título do vídeo pra vocês Com o nome dela Se eu não achar Vai ficar sem Eu vou ficar devendo vocês E o nome dela Mas ele é muito lindo, ó Olha esses dois cachos aqui Né? A cor eu não sei Já falava pra minha cor Mas não consigo achar a cor dela Por causa da visão, né? Mas ela é muito bonita E depois que passar a floração Eu vou ter que replantar ela Porque aqui os espaços acabaram Então eu vou ter que Arrancar ela E chegar lá atrás Vai deixar Vamos desenvolver mais uns Dois ou três anos pra cá Aí eu fui plantada lá Quase no final do vaso lá Ela veio desenvolvendo Desenvolvendo E agora chegou o fim E com esse monte de flor Que tá aqui E a flor que tá aí Cada haste floral dessa aqui É uma frente, tá? Porque aqui a haste A flor vai morrer Ela vai cair o cachinho E vai soltar Uma folhinha Abrir uma folhinha embaixo Aqui E vai desenvolver Igual aqui, ó Que foi um haste floral Caiu Passou a floração Caiu a haste E as folhas se desenvolveram E formou o bombinho Embaixo aqui Então depois eu mostro pra vocês Então vocês Só pra vocês prestem atenção Aqui, ó Entendem? É uma haste floral Não tem folha Não tem nada, tá? Ó Não tem folha Nem nada Depois essa haste vai cair E vai formar uma folha É assim que foi feito Os anos anteriores Então Esse é o ciclo dela Mas Olha que encanto Que show que tá Né? Espero que vocês gostem Comenta aqui abaixo Lembra de se inscrever no canal Assinar o sininho das notificações Toda vez que eu publico um vídeo O YouTube Tá notificando vocês aí Tá? Avalia no final do vídeo Né? Com seu joinha Positivo Que é super importante Compartilha Com os amigos aí Que gostam de orfídeos Nos grupos de vocês aí Né? E peça pra se inscrever no canal Acompanhar Que vai ter Tem muitas dicas legais Que só dá uma olhadinha Na playlist Sempre fazendo replante Alguma coisa aí Estão mostrando É Link do Instagram Tá aqui abaixo Na descrição Tem um grupo no WhatsApp Se você quiser participar Tive interesse Me chama aqui abaixo No direto do Instagram Ou se você tem WhatsApp Me chama lá Fala aqui participar Que eu adiciono você no grupo Tá bom? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês curtirem E Obrigado Até o próximo Se Deus quiser Tchau